Olá, amigos do Floriba em Foco, bem-vindos a este programa especial, às vésperas de uma importantíssima eleição nacional aqui no Brasil. Conosco no estúdio o diretor da Insight, Hamilton Justino, bem-vindo, Hamilton, tranquilo? Tudo bem, senhor? Tranquilo. E o sócio do Hamilton, o Sérgio Baruch. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. É Baruch. Baruch. Baruch, né? Então é chamado de Baruch e Hamilton. Muito bem. Você foi o fundador da Insight e o Sérgio se agregou posteriormente, né? Não, não. Somos os fundadores juntos. Ah, vocês fundaram juntos? Sim, sim. É bom esclarecer. O Hamilton já esteve aqui, você já deve ter ouvido a explicação dele sobre questões de segurança cibernética, né? E hoje o Sérgio está aqui junto, para juntos conversarmos um pouco sobre segurança das urnas eletrônicas. Mas antes de chegar nas urnas, eu queria falar um pouco do blockchain, que é um assunto que a gente havia preparado para conversar, mas devido à proximidade das eleições, né? A gente vai falar de segurança cibernética nas urnas. E vocês podem falar com propriedade, né? Porque a Insight, ela se dedica a... qual é o trabalho exatamente que a Insight faz para o nosso telespectador entender, Hamilton? É, nós trabalhamos com... Sérgio. Vou deixar para o Sérgio. O que é isso? Nós trabalhamos, inicialmente a gente começou a trabalhar com suporte e manutenção a estruturas de informática das empresas. No quesito segurança? Não, inicialmente menos, né? A gente trabalhava mais na estabilidade, no suporte aos usuários, consertando as máquinas, a rede, os servidores, né? E sempre tivemos esse viés, né? O Hamilton sempre teve esse viés de segurança nos servidores aonde a gente atendia, né? E faz aí uns 10 anos, por aí, que ele vem estudando e se aprimorando nessa área de segurança. Já tem várias certificações. Tem várias certificações. E agora isso virou um assunto... o mercado está se abrindo, as pessoas estão começando a ter consciência da importância disso, de cuidar da segurança também, né? Então, de um tempo para cá, a gente está realmente atuando muito forte nessa área de segurança. Se aproveitaram a especialidade e o autodidatismo do Hamilton... Na verdade, a intensificação do uso da tecnologia não é só para quem é do bem, né? O criminoso também está migrando para o mundo digital. Então, a segurança precisa se aprimorar. É, exatamente. Então, o criminoso deixa de se expor fisicamente e passa a fazer o acesso pelo meio digital. E não tem um patamar seguro, né, Milton? É sempre um processo de aprimoramento, incorporação de novos saberes... É a mesma briga de gato e rato do polícia e ladrão. Eles vão desenvolvendo novas técnicas e a gente sai correndo atrás. E a brincadeira sempre foi dessa forma. Brincadeira? É, eu digo até no mundo real, né? O ladrão está na frente, ele tem mais tempo, ele está pensando focado só naquilo, ele desenvolve novas técnicas e a gente vai aprendendo a blindar o ambiente. Tá certo. Então, o ladrão está um passo na frente. O criminoso tem o tempo que ele quiser, né? Está um passo na frente. Ele fica tentando, encontrando, procurando, ficando a tocar e esperando uma oportunidade, né? Então, ele tem o tempo que ele quiser. Quem está defendendo é uma missão muito mais... é o goleiro, né? Que roda contra o tempo. Quem está defendendo é que tem que trabalhar contra o tempo. A defesa precisa encontrar o criminoso, precisa encontrar uma falha em um momento. A defesa precisa encontrar todas as falhas a todo momento. Então, o trabalho é bem maior, é por isso que é bem mais difícil. E o tempo, então, corre contra a defesa, né? E tão mais eficiente vai ser, quanto maior a sua network de trabalho, de pessoas pensando juntas no mesmo tema, né? Exatamente. A segurança aumenta quando o ecossistema está pensando mais em segurança e agora, quando eu falo ecossistema, não é só a tecnologia, são as pessoas envolvidas com isso também, né? Ecossistema digital, cibernético, seria assim? É. Olha que... Tem ecossistema até digital agora. Sim, é só para a gente. Legal, legal. E a gente, no programa do mês passado que conversamos com a Milton, a gente tocou num assunto bem interessante que eram os blockchains. Blocos criptografados, né? Que tornam a segurança 99,9999%. E seria até interessante se esses blockchains, que possuem várias aplicações possíveis, né? Fossem aplicados também nas urnas eletrônicas, nas eleições, né? O blockchain, ele é um livro de registro. Digital. Digital. Fixo no tempo. Então, tudo que é registrado nele, vai... Você cria uma timeline e não é mais alterável, digamos assim. Vai ser aquilo o resto da vida. E por ele ser distribuído no planeta, em vários, muitos lugares, se torna muito difícil... Manipular todos. Manipular todos para que o resultado seja falsificado. Alterável. Fazer uma aplicação disso para uma votação, talvez agora, obviamente, em cima da eleição não dá, né? Precisa ser desenvolvido todo o processo de novo. Mas uma coisa que eu vejo como dificuldade, por exemplo, é o sigilo do voto. Porque esse livro de registro é auditável, digamos assim. Os blockchains são auditáveis. Exatamente. Então, se o voto fosse como aqueles votos que eles fazem na Câmara lá, que cada um chega, ah, eu voto no... Aí, 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 aí perfeito usar o blockchain porque a pessoa vota podendo dizer em quem votou, não vejo, daí não veria problema. Mas como a gente tem a obrigação do sigilo do voto por causa do voto de cabresto, que é um termo que... E que só existe no Brasil, você estava comentando antes. Então, o termo, né? Só existe no Brasil. O voto de cabresto ganhou um nome aqui no Brasil de tão comum que era. Deve existir em outros lugares, mas eu não achei... Não conhecei nome, né? Não achei esse nome. Aqui ganhou até o nome, né? É também comum. Provavelmente nos países mais subdesenvolvidos, né? O cabresto eleitoral ainda, né? Sim, sim. Não, com certeza. Isso não é uma exclusividade a nossa, né? E o bom do blockchain, que é uma tecnologia bastante nova, né? Foi... Sim, 2010, 2009. Satoshi Nakamoto. É, ninguém sabe se ele é japonês. Nem se é uma pessoa, ou ele ou ela, ou talvez seja uma equipe. Pode ser um apelido que ele usou para ser... É um pseudônimo, não existe ninguém com esse nome registrado oficialmente. E ele nunca apareceu também para dar as casas? Não, e provavelmente some se apareceram. E em 2009, provavelmente sumiria se aparecesse? Eu acredito que sim. Porque revolucionou, né? Ele quebrou uma... quebrou paradigmas, né? Fez coisas funcionarem como não foi pensado. Enfim, o Bitcoin está aí, né? Para provar isso. Uma das principais aplicações do blockchain é o Bitcoin. A moeda... As criptomoedas, no caso. Criptomoedas. É, o Bitcoin é uma delas. O Bitcoin foi a primeira. Ah, foi a primeira. Existem mais de 1.200 tipos de moedas. Muitas, talvez aumentando a toda hora. Até o Ronaldinho Gaúcho está criando a dele agora, né? Ah, é? A pessoa pode criar uma criptomoeda. E tem o Dots, que a gente recebe e-mails aqui. Tem um supermercado aqui em Florianópolis que trabalha com o tal de Dots, que também é uma moeda virtual. E já tem bancos, inclusive, se interessando na moeda virtual, porque ela realmente oferece uma segurança exemplar. E é exatamente o registro do tempo, lá onde seria o extrato bancário. É exatamente a aplicação do Bitcoin. Do blockchain. Você poder fazer um registro imutável no tempo. Isso é um extrato do banco, né? Aquilo ali é o que aconteceu na sua vida inteira, do banco da tua conta corrente. É exatamente registrado no blockchain, que aí a coisa é imutável. Só que no caso, essa informação está sob o poder de uma instituição. No caso do blockchain, ela está pulverizada. Então, por isso é exatamente que é difícil você alterar uma corrente, um blockchain, um bloco dessa corrente, uma transação. Cada transação de criptomoeda, eu transfiro a criptomoeda para você, ele cria um bloco. Então, seria muito difícil alterar esse bloco, porque ele tem que ser comparado aos blocos de toda a comunidade. Todo mundo recebe essa alteração de bloco, e não tem como alterar. A corrente, exatamente. Até porque demora um tempo, né? Esse processamento já foi programado para demorar, né? Exatamente. Enfim, o blockchain vai ganhar um capítulo especial aqui no nosso bate-papo com o pessoal da Insight. Mas o barato agora são as urnas eletrônicas, já que estamos à véspera de uma eleição, onde vamos dar seis votos de uma só vez. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Hamilton Justino, diretor da Insight, e também o Sérgio Baruch, ou Baruch, que é o diretor comercial da Insight. Quer dizer, então, que essa urna eletrônica que a gente vai apertar no dia 7 de outubro, domingo, não é 100% segura. Dá para afirmar isso? Exatamente. Tanto como a torradeira elétrica, aquela que foi... Isso. Tanto quanto qualquer outro sistema informático, nenhum deles é 100% seguro. Tudo que se baseia em software vai conter falhas e precisa ser auditável e alterável. E constantemente aprimorada. Constantemente aprimorada, exatamente. Eu acho que é válido a gente dizer que o processo em cédulas lá, para quem participou disso lá no passado, da nossa idade, é muito mais vulnerável do que uma contagem de urna eletrônica, porque além de ser fraudável, é perdível. Se não tiver um fiscal ali, o papel pode ir para dar para o lado. Exato. E aí tem muito mais dependência de gente, enfim, é muito mais fraudável do que a urna eletrônica. Então, a gente deve reconhecer o esforço do TSE para automatizar e viabilizar isso. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Você comentava que um dos seus professores dessas certificações, aprimoramentos, que você cursou, o professor Diego Aranha. Diego Aranha. Ele foi um dos que pôde participar de uma auditoria que o TSE permitiu que pessoas de fora fossem fazer. Mas uma auditoria, um tanto... É, na verdade, são testes públicos de vulnerabilidade. Testes públicos de vulnerabilidade. A auditoria a gente faz sobre algum resultado. Nesse caso, ele testou a urna antes... Antes não, né? Antes de ser usado na Erição. A primeira vez que ele testou foi em 2012, depois em 2016 e 2017. Ah, ele já pôde testar algumas vezes. Foi uma só em 2017, 2017. Isso tem publicado na internet, todos os testes dele são públicos já. Exatamente. E eles corrigiram muitas coisas. Exatamente. E o crítico ali é porque o TSE só dava três dias, não podia acessar a internet, não podia usar equipamentos de fora. Então, é um teste um tanto meio a boca, vamos dizer. É, digamos que assim, a finalidade do teste de vulnerabilidade é exatamente simular um ataque contra o sistema de votação. Que a problemática seria... Qualquer problemática do sistema de votação. É você conseguir refletir e a intenção de voto dos 250 milhões de eleitores do Brasil. Não sei se é esse o número. O FID é digno, né? Isso, exatamente. Então, é isso que eu preciso resolver. Então, se criou um sistema eleitoral do jeito que é hoje, né? Desde o cadastro de cada eleitor, biométrico e coisas... Quem desenvolveu isso? O pessoal do TSE, né? O TSE, exatamente. Uma equipe interna, que não sei sabe quantos, quem. É, exatamente. E eu espero que continue com bastante sigilo, né? Se não for abrir, porque são pessoas... Que correm risco, né? Que correm risco, exatamente. Inclusive de serem corrompidas. Não só de serem atacadas. Ou chantageadas. Ou chantageadas. Ou chantageadas. Estorquidas. Estorquidas, enfim. É que nem ter a chave na casa da moeda, né? O cara não deve dormir. Isso, exatamente. Então, assim, eles desenvolveram, todo esse sistema está sob controle deles e eles abriram, então, algumas partes desse sistema para testes. Algumas partes. Exatamente. Não total. E, enfim, com a intenção de aprimorar, então, o sistema e tornar mais seguro. Que é para isso que serve um teste de intrusão, né? Você testa para ver, para simular um ataque. Uma invasão. Uma invasão, exatamente. E aí corrige o ambiente, né? Essa é uma das coisas que a gente faz na Insight, né? A empresa paga para a gente fazer testes de intrusão, a gente vai lá, tem falha aqui, 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 e a pessoa corrige. Melhor que seja feito sob controle do que o ladrão, do que você descubra pelo ladrão depois, né? E a questão de tempo para achar uma falha assim ou existem sistemas... Quanto mais tempo, melhor, né? Quanto mais tempo. E o criminoso... Tem todo o tempo. Tem todo o tempo que ele precisa. Depende muito do sistema, né? As urnas eletrônicas, elas são um sistema que já tem todo um cuidado em cima de segurança, né? Não vamos também fazer parecer que é, ah, não, é um negócio, Deus dará. Não é isso. Mas existem... Possibilidades de violação. Existem possibilidades. Existem vulnerabilidades ali, né? Não só na própria urna, mas tem todo um processo. É todo um processo. Todo um processo, exatamente. Então, assim, limitar o escopo do teste, o tempo do teste, o foco do teste só na urna é diminuir essa janela de chances de aprimorar todo o processo. O processo deveria começar lá no início, onde o software começa a ser desenvolvido, onde o chip foi produzido. Onde o chip foi produzido. Seria o ideal. Exatamente. Esse seria o ideal. Toda a cadeia de fornecimento, até lá no finalzinho. Inclusive, hoje em dia, se utiliza 2 milhões e 500 mil mesários, por exemplo, para fazer uma eleição. Uau! Porque são vários em cada mês? São vários em cada mês, no país inteiro. Então, imagina a quantidade de gente que precisaria ser treinada para conseguir não ser corrompida ou, enfim, não ser desbilhada. Então, a superfície de ataque não é só a urna. Eu teria que atacar muitas urnas para conseguir causar uma diferença nos votos. O resultado é isso. O processo é muito mais amplo e tem pontos de ataque muito mais frágeis. Principalmente, onde tem ser humano. Tanto lá onde produz o software, quanto lá na ponta onde o mesário, na hora do fechamento, no domingo às 17 horas, por exemplo, um mesário malicioso pode votar por outra pessoa. Pegar a gente que não veio e votar. E você comentava que há um número altíssimo de votos no caso de milhares. Exatamente. Isso já é informação publica também. O TSE foi publicado em 2016 a respeito de pessoas que justificaram o voto e tinham o voto registrado também. Isso mostra que pode ter sido um ataque desse tipo. Do mesário mal intencionado votado pela pessoa. porque ele tem essa condição e mesmo agora tem biometria. Mas nem todas as urnas têm biometria e a biometria pode ser desativada no caso do mesário verificar que o aparelho está com problema ou a pessoa não passa a digital. Ela tem que votar de qualquer forma. Então o mesário digita lá uma senha e libera aquele voto para funcionar sem a digital. Isso existe. Isso é possível também? Não sei se isso vai estar habilitado nessa eleição. mas a gente tem digital há pouco tempo. Sérgio, e quem fabrica as urnas eletrônicas que a gente usa aqui no Brasil? Bom, só se usa no Brasil. Quem fabrica as urnas eletrônicas? É fabricado por qual é o nome da empresa? Debold. É a mesma empresa que faz caixas eletrônicas. Caixas eletrônicas. E elas são fabricadas só por o TSE e sob projeto do TSE. Mas elas são integradas, os componentes muitos vêm de fora. Ela não fabrica tudo, todas as peças. os chips não é da Diabon. Sim. É, tem muita coisa que não deve ser chipado ali por eles. Enfim, tem muitos componentes dentro de uma urna, né? Enfim, processadores, microprocessadores, deve ter coisa que é feita em Taiwan, né? De qualquer forma, faria muito mais sentido atacar a produção do software, né? Porque o software, ele vai ser copiado em todas as urnas. Então, é uma forma de você, é uma brecha para você copiar aquela tua manipulação para todas as urnas. Se você conseguir... Exatamente. Se você conseguir burlar, manipular o software para que ele tenha um comportamento desonesto, vamos dizer, você vota um número e ele registra outro, por exemplo, isso vai ser copiado e replicado para todas as urnas. De uma vez só. E casos existem, né? Tem até o Pentágono, já foi invadido o site do Pentágono, já não tem história. Ah, sim. Isso aí é... Todo dia? É aquilo que eu comentei, não tem sistema 100% e o atacante pode estar do lado de dentro do ambiente, não fora. E ele pode, inclusive, usar uma pessoa do lado de dentro do ambiente para atacar por dentro. Uma pessoa de dentro pode também... Exatamente. Um computador que eu recebi um link, eu trabalho dentro do ambiente lá do Pentágono e recebi um link malicioso que instalou um RET, um Remote Access Tool. Exatamente. Um o quê? Remote Access Tool, uma ferramenta de acesso remoto. Uma de acesso remoto. Então, ele clica lá e diz, ah, não aconteceu nada. Ah, não aconteceu nada. Daí, continua trabalhando, na verdade, por debaixo dos planos e estabeleceu uma conexão remota comigo em outro lugar. Comigo não, né? Com o criminoso. E aí você acessa, copia, altera? É, aí eu passo a ter controle da máquina. Então, estou do lado de dentro com os poderes daquela pessoa que opera aquela máquina. Então, se eu encontrar, por exemplo, uma pessoa de alto privilégio com acesso a administrativos, acesso às chaves criptográficas, acesso à... A chave do banco, a chave do... A chave do Goff. A chave do Goff, exatamente. É, uma pessoa até de uma idade mais avançada que geralmente tem um acesso maior dentro de uma instituição financeira, por exemplo, e que não tem muito essa malícia do que pode ser feito, que clica, né? Se você... Tudo bem, esse negócio de pescaria por e-mail está um pouco manjado, tem algumas empresas... Pescaria por e-mail? É, essa que te fala, clique aqui para você ver se você está no SPC, por exemplo. E as pessoas clicam por curiosidade, só que no clique ele está instalando um programa malicioso na máquina dele, que pode fazer aquilo que o... o pai dele programou ele para fazer, né? O pai do software. Do software malicioso que foi colocado ali. E tem muita criatividade em cima. como inocular aquilo, né? Como colocar aquele programa lá dentro. Então passa... Se faz passar pela filha ou pela neta que está mandando uma foto, olha só a minha foto e tal, ele vai clicar. Não vai aparecer foto. Ele vai achar que deu erro na foto, alguma coisa assim. Só que aí já está lá inoculado aquele... Inoculado. É. É uma infecção. Aliás, abrindo parênteses, eu não estou nesse negócio de vacina, não. Eu não sei o que eles estão inoculando em mim. Vai que eles apertam o botão lá e todos os inoculados viram ex-inoculados. Vai nisso. Mas o que você acabou de falar aí é uma dica de segurança bem importante, né? Cuidar com e-mails de desconhecidos, com coisas que tem que clicar, veja aqui a sua nota fiscal, por favor... Isso aí tudo... Qual que seria a dica? Não abrir coisas que você não sabe de quem veio? De onde veio? É. Basicamente, não falar com o estrangeiro, né? Basicamente, não falar com isso. Exato. Mas, enfim, é muito complicado isso, porque recentemente eu cliquei num desse, porque eu testo esses ambientes. E aí eu descobri... Eu descobri... Não, então. Eu descobri um novo, né? Descobri um novo. Exato. O link estava partido em duas partes. Então, era um link bem grande. A primeira parte do link era verdadeiro e mostrava aquele resuminho em cima. E aí a segunda parte do link era a parte maliciosa. Já era outro link? Isso. E era outro link, mas eu não vi que ele estava dividido. Então, eu cliquei na parte de baixo. Se tivesse clicado na parte de cima... Teria aberto o link. Teria aberto o link, você ia... Exatamente. E aí, enfim, infectei meu telefone. Eu percebi rápido, apaguei tudo, enfim. Isso foi no telefone? É, isso. Exatamente. E é a maior superfície de ataque hoje, né? Todo mundo tem um telefone. Tem mais gente com telefone do que com computador. Os device estão ganhando espaço. Muita gente usa acesso em banco, por telefone, né? Acesso em e-mail, acessa tudo por telefone hoje. E esse é específico, que era dividido em dois, o que que ele... Você chegou... Nesse caso aí... Descobriu o que ele queria fazer? Não, porque eu rapidamente... Já viu? Apaguei o telefone. Isso, porque ele tem... Ele tinha os meus acessos para a empresa, para a Insight. Ah, você desligou o telefone e aí ele já paga o processo. Não, formatei mesmo. Mandei... Mandei apagar. É, porque eu não sabia o que que ele infectou. E para eu analisar, eu teria que deixar o meu ambiente exposto. Então eu formatei o telefone e pelo computador eu mudei os meus acessos. Recarregou ele. Mudei os meus acessos lá, porque eu não sei quão veloz ele foi, né? Ah, mudou assim os acessos. Exatamente. Então, enfim, acontece. Tem que ter... É, mas esse reflexo rápido, ele teve... É, porque eu percebi que eram dois links, mas eu já tinha aplicado. Uma pessoa... Leiga. Um ser humano convencional, né? Não ia fazer... Não ia ter essa... Não ia nem perceber, né? Talvez. Nem iria perceber. Exatamente. Na verdade, ele não abriu nada para mim, né? Mas eu percebi que era, porque quando eu clico, o link muda de cor, né? E a parte de cima não mudou. Daí eu pensei... Oba! Eram dois links. Aí, na hora já. Daí depois eu pesquisei a respeito e realmente estão usando essa técnica. Uau! Topline também. É. Novidade. Deve ser... Lançamento. Coisa do ano, hein? Lançamento. Testado e aprovado. É. A dica seria essa, né? Esses links que aparecem no corpo do e-mail, prestar muita atenção antes de clicar, perguntar para alguém que conhece a... Ou para quem mandou mesmo. Você me passou um link. Aham. É você que está me mandando essas músicas todas. Checar. Antes de abrir, né? Checar. Mas quem está no computador, nesse computador de mesa, a hora que você passa o mouse em cima do e-mail de um anexo, no rodapé da tela, aparece... O que está ali em cima tem que aparecer aqui embaixo. É isso? Sim. Tem uma das verificações. Exatamente. Verificação. Mas, por exemplo, eu posso te mandar um e-mail com um PDF malicioso, por exemplo, um arquivo, que é um PDF dizendo aqui está o teu formulário de atualização do banco. E aí, por algum motivo, eu chutei que você usa o Banco Bradesco, e o Banco Bradesco, agora estou citando, hipoteticamente, esse banco, né? E o banco... E aí você cria lá naquele link um Bradesco segurança.com... Dá para alterar o nome? Exatamente. Sim, eu crio um outro nome qualquer que não tem nada a ver. Nome de fantasia. Mas, para criar a credibilidade no link, né? Então, só olhar o link e não resolve. Você tem que... E eu já recebi... Eu não tenho conta no Banco do Brasil e já recebi N, né? A atualização de dados do Banco do Brasil, do Bradesco também, né? Já tem... Exatamente. Os maiores, né? É porque eles não estão mandando para você, né? Eles estão mandando para milhares de pessoas. Então, provavelmente, você não tinha conta no Banco do Brasil, mas de mil pessoas, se você tirar uma amostragem, muitos terão, né? E de mil, se dez clicarem, tá bom, né? Exato. Então, a gente tem que ir para a urna eletrônica dia 7, e confiante. É, eu acho, assim, uma outra questão, assim, que seria bom que a população repensasse, né? O momento de discutir uma vulnerabilidade numa urna, né? Ou no processo como um todo, discutir só na urna é também irrelevante, né? Porque... Ela é só uma parte do processo. Ela é só uma parte do processo, exatamente. O momento de discutir isso é logo em seguida das eleições. Porque a gente está falando aí de 530 mil urnas e 2 milhões e 500 mil pessoas que vão trabalhar no dia da eleição, mais possivelmente. Não é? Coisa rápida para cima. Então, assim, não dá para resolver isso no ano da eleição. E o software precisa ser testado, depois de testado precisa ser corrigido, depois de corrigido precisa ser replicado em 500 mil urnas, e isso é um tempo de máquina. Então, nem no ano anterior acho que daria tempo. Então, isso tem que ser discutido agora, em novembro, em dezembro, ano que vem. A próxima eleição vai ser daqui a dois anos. Exato. Se deixar para discutir de novo lá, vai continuar a mesma urna, porque não tem tempo. Eu entendo perfeitamente o TSE de... Não dá nem... Só dá justificativas e explicações no ano da eleição, porque não dá mais para mexer. É humanamente impossível alterar alguma coisa agora. O volume é muito grande. Uma coisa que seria interessante seria aquela questão que estavam pleiteando de fazer o voto impresso em paralelo, ter um segundo controle para que pudesse ter pelo menos uma conferência se a urna está registrando o teu voto de verdade. Se você não está votando um número, ele não está registrando outro. Porque daí teria no papel que você teria o direito de ver aquele papel e ele ficaria dentro de uma urna também garantindo o sigilo do teu voto. Isso. Bem importante isso. O pessoal tem que entender que esse voto não é para levar para casa. Por exemplo, ele vai votar, vai sair ali, ah, saiu em quem eu votei e cai num lugar ali também em urna que seja inviolável e coisa e tal. Mas assim, não defendendo o TSE de novo, mas agora pensando colocando os sapatos do TSE novamente. Imaginem que isso é uma impressora ali acoplada com mais um mecanismo para cair que possibilite ver e que lá embaixo seja um cofre, porque não vai poder abrir. Então imagina a complexibilidade para acoplar esse outro mecanismo e o custo para replicar isso 530 mil vezes. E mais papel e mais todo o treinamento que tem que dar para aquelas 2 milhões e 500 mil mesários e mais todo o staff técnico para, ah, trancou o papel na urna X, troca a urna ou vai lá conserta a urna na hora. E aí para consertar tem que deslacrar e aí tem que lacrar de novo. Entendeu? Tem toda uma logística que não é para ser resolvida em cima da hora. Não dá. Então assim, o que é interessante o pessoal entender também que, ah, tem vulnerabilidade, tem que arrumar e coisa e tal. Não, mas o TSE também não deve ser tão gigante e também não vai conseguir resolver tão rápido questões tão complexas. E talvez não tenha tanto interesse. É, então. Essa parte eu não consigo provar, só consigo provar a parte binária. A gente não trabalha com isso. A gente não trabalha. Essa parte comprometida. Eu só consigo provar a parte binária, né? Então eu entendo essa, tem pessoas no TSE que são da área de segurança também, que estudam a mesma coisa que eu e eu tenho certeza que eles estão lá e estão vivenciando isso e talvez suando muito mais do que a gente aqui, só olhando de fora. e eles sabem, inclusive eles devem ter coisas complexas da parte burocrática talvez, para respeitar também. Protocolos. Protocolos, enfim, que devem complicar muito mais essa coisa de querer alterar alguma coisa na urna, né? Porque tem muita gente genial e brilhante no Brasil da área de segurança. Ah, é? É, sim. Você imagina, vários, muito mais. Tem pesquisadores que vão se reunir agora em outubro na H2HC, que é Hacker to Hacker Conference, por exemplo. São Paulo. São Paulo. Isso. Vêm pesquisadores que trabalham na Intel, que são brasileiros, pesquisadores que trabalham na Amazon, no Google, que são brasileiros, todos na área de segurança. Então, a gente tem muita gente de segurança espetacularmente qualificado para melhorar. Você vai estar lá participando? Sim. Quando que vai ser? Outubro? Outubro, dia, sim. Dia 20 e 21 de outubro. Sim, estamos. Estamos em outubro. Então, já está planejada a viagem? Sim, o voo comprado são tantos dias. Já está planejado desde quando? Desde março. Desde março já está. Vai todo ano? Todos os anos. Eu não. Alguém tem que ficar cuidando da casa. É, e também tem alguém que tem que ser alguém que fale o idioma do pessoal lá que vai estar falando. Porque não é exatamente a minha área, não tem tanta profundidade. Esse é um evento para pessoas mais especializadas. Top de linha. Sim, sim. É a maior conferência hacker do Brasil. E mais específica. Maior, não maior. Maior em números, não. Tem conferências maiores, mas é a mais antiga e a mais profunda. A gente só leva informações muito recentes. É o fórum top de segurança. Exatamente. mais underground. Mais o quê? Underground. Underground. Ah, é? Mas tem a Google, tem coisas oficiais? Sim, sim. O pessoal, engenheiros da Google, da Amazon, vão lá. Vão ser undergrounds também. Sim. É, para você trabalhar na parte da segurança e da defesa, você tem que saber o que o criminoso usa. Então, a gente é obrigado a simular o mais próximo possível do criminoso. você tem que saber como é que invade, como é que ataca, como é que funciona. Eu gostei da expressão que o nosso tempo já está, já foi o nosso tempo, mas eu gostei muito da expressão que você usou, botar os sapatos do TSE, olhar a coisa por dentro. Lógico. Tipo uma empatia digital, não é isso? É, é que eu vejo, tem muita desinformação rolando a respeito da urna e coisa e tal, mas é que o pessoal está com uma visão muito limitada. A urna em si é pouco dentro do processo. Dentro do processo, exatamente. E não estou defendendo o TSE, eu sei que ele tem, a dificuldade que eu vejo do TSE, por exemplo, é de aceitar a ajuda de fora. Então, obviamente, que para o TSE abrir todo o processo também seria complicado, porque do mesmo jeito que eu citei um mesário malicioso, eu poderia ter um pesquisador malicioso que descubra uma vulnerabilidade no processo e não reporte. E utiliza essa vulnerabilidade para eles. Exatamente. Então, de novo, colocando os sapatos do TSE, entendo também o lado deles. Mas assim, o TSE pode abrir mais e se aproveitar mais dessa genialidade do brasileiro para desenvolver melhor o ambiente. E acho que a gente pode desenvolver coisas paralelas, isso não precisa estar sempre acontecendo lá no processo oficial. Desenvolve outro paralelo até que ele rode junto. Exato. A gente tem muita gente fera, inclusive o próprio professor Diego Aranha, que foi embora para a Dinamarca. Uma pena. Ah, ele está na Dinamarca agora. Foi, exatamente. Cérebros, evasão de cérebros. É, então, o Brasil tem que conseguir reter talentos também. E o blockchain, que a gente começou falando nele, ele está sendo introduzido nessa questão de urna eletrônica? Você tem alguma informação? Sim, existem países testando votações com o blockchain, votações menores, assim, de presidência. De plebiscitos. Isso, de plebiscitos. Não tão críticos quanto uma eleição. Questões, talvez, que não precisem daquela questão do sigilo. Mas, enfim, está sendo... É, tudo em teste. Acho que usando já, funcionalmente, mais para coisas menores. Não tão críticas. O blockchain está sendo usado para muita coisa. Essa questão do sigilo do blockchain, é importante a gente entender que na urna eletrônica, você também não tem um sigilo 100% garantido. porque você tem ali os horários que a pessoa votou registrado ali, você vai, assina naquele horário que você votou. Nosso título de eleitor, a gente vê que eles digitam ali. Ou atua digital, que você pôs. Você foi identificado que naquele momento quem estava votando era o Silvio. Então, se eu pegar a fita ali dos logs de quem votou em quem, você vai descobrir em quem votou. É criptografada essa informação, mas nenhuma criptografia é 100% segura. Ela pode ser quebrada em líneas. Nesse caso, a urna tem um dispositivo de embaralhamento da ordem do voto. Foi construído para isso. Então, ah, tá, mas os votos foram embaralhados. Mas e quem programou o embaralhamento? Exatamente. Lá atrás, se o software for configurado para um comportamento malicioso, ele pode embaralhar de uma forma que se desembaralhe e volte. Então, cai no mesmo problema do blockchain que eu teria que esconder aquele registro criptográfico. Enfim, é difícil proteger o sigilo. Se você der o sigilo total, se você ninguém sabe mesmo quem votou, não tem essa informação registrada, ele acaba permitindo que a mesma pessoa vote cinco vezes. Ou vote várias vezes, porque você não tem o registro. Ah, o Silvio já votou. Ok. Se você tentar votar em outro lugar, você não vai conseguir. Ou na mesma sessão que você tem que votar, você não vai conseguir. Então, esse controle de quem já votou e quem não votou ainda, você poderia perder. uma votação de Big Brother, por exemplo, que é feita pela internet, a gente sabe que tem candidatos aí que já ganharam o programa com robôs de votar. Então... Puxa, o Big Brother foi fraudado. Exatamente. Poderia acontecer a mesma coisa numa eleição feita dessa forma. Não tem como. Então, tem esse problema também, se eu não controlar a unicidade do voto, então, uma coisa vai meio contra a outra. Se eu tiver que garantir o sigilo, talvez eu não consiga controlar a unicidade. Enfim, e aí o sigilo, uma coisa se torna em preciso da outra. Eu preciso mitigar risco e calcular o que é mais aceitável. Enfim, principalmente o TSE passou nesse quebra-cabeça lá também e basicamente é resolver um cubo de Rubik. Você tem que ficar resolvendo um problema. Pois é. E os tempos cibernéticos cada vez mais rápidos. Olha o nosso tempo, já passou, esgotou e a gente tem que botar um deadline. Faltou dizer alguma coisa para a gente fechar essa questão, essa discussão importante sobre a urna eletrônica de votação? Está mais ou menos mapeado. Acho que não. Está mais ou menos mapeado. O interessante é isso, é que vai votar, não é 100% seguro, mas que também tem o discernimento que o pessoal coloca, está muito polarizado a população, os eleitores. Extrematizado. Extremos. Extremos. Então é claro que quanto menos você põe credibilidade no processo de votação, de eleição, mais você tem uma justificativa depois para continuar brigando que o meu candidato não ganhou porque teve fraude. Então existe também essa tendência de querer fragilizar demais um sistema que não é tão frágil assim, que é muito mais seguro do que o votinho de papel, por exemplo. A coisa está caminhando para frente. É 100% seguro? Não. Não é assim como nada é. Mas já não é tão frágil quanto era. por exemplo, uma das possibilidades de auditoria que a sociedade tem é esse fechamento do software, quando ele é compilado e coisa e tal para ser gravado lá na urna, isso aí é uma cerimônia pública. Ou deveria ser. É. Ou deveria. É público. É público. Mas ninguém vai. Eu vi a notícia no... algum jornal noticiou que ninguém foi... só foi a Polícia Federal e o próprio pessoal do TCE na cerimônia. nenhum partido foi. Então, quer dizer, também não adianta a gente ficar exigindo formas de auditoria se não audita depois. Só ficar chorando só o ambiente. É, exatamente. Derramado. Então, temos o nosso dever também como cidadão que é um pouco diferente de só reclamar. Olha, vamos. Fechou com chave de ouro. Exato. Muito bom, Hamilton Justino, diretor da Insight, especialista em segurança cibernética e o sócio, o Sérgio Baruch, diretor comercial da Insight, ex-publicitário, gradado em propaganda e marketing, já no milênio passado já era fera. No design... Não tinha dinossauro, mas a gente passava fax, né? Naquela época ainda... Passava fax. É antigo. E a página da Insight é insight.inf.br. Isso, exatamente. O telefone também está na tela, é o 48, DDD aqui de Floripa, 3224-7223. Para você saber dos produtos, dos serviços que a Insight oferece para a sua segurança. ótimo papo, um prazer estarmos juntos e até o próximo bate-papo. O prazer é nosso, senhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Regina. Imagina, parabéns, hein? É uma informação de ponto, hein? Uma informação de ponto e a dedicação, e principalmente a ética, né? Que você pode ver aqui, né? Os dois meninos, né? Isso é coisa rara. Parabéns mesmo. E obrigado a você, telespectador, por assistir este Floripa em Foco e que você pode rever daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. e que você vê.